Fala aí galera do youtube beleza que tá falando é o Gustavo e vou ter que passar um vídeo para vocês de combate a gente ok esses caras aí que eu vou ter que sim é porque ele era hacker aí eu ia começar a gravar antes mas como entrou e começou a catar a gente então sai daqui ô noob noob hahaha vem 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 olha o nico olha o nico aaaah uma pistolinha até nem não enrola então vamo lá galera vamo lá agora eu vou jogar vamo lá vamo lá você viu o que eu tenho né eu não vejo não sei porquê tá agora eu vou ficar num lugar aqui onde ele é muito bom pra você ficar que é essa parte aqui onde muita gente só fica subir 5,4,3,2,1 matei galera haha épicamente épico agora eu quero falando que isso aqui é que se ilustrar o hacker claro vamo lá vamo ali você vai tem nem financiar um cara é tão claro vamo assim vamo ali porque eu quero ir com esses minhas ja tipo eles babáquinhos vamo ali vamo oh va vamo Antarctica consegui escapar pode strike uma balada anda anda como vocês viram um cabo e matando um zumbi na sop mod não tá dura esse vídeo aqui é que eu tô trazendo aqui para o canal é porque faz tempo também como posto de combate então está postando agora esquece se eu tinha antes a conta que saiu eu dei para o meu primo ele pediu então ele usa mas que eu também acho que não é não foi que eu não ligue eu vou lá e jogo com ele também que se não o meu deus vem tal ó ó o amor Galera, eu acho que eu vou transmitir até a sexta rodada, né? Porque senão o vídeo, ele fica gigante, imenso e pouco assim, não é muito legal. Você fica assistindo sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos de casa. Tá vendo? Ah, você vê o linho assim. Ah, meu Deus. Quase que o cara morre. Não, mas como é que eu mato o game com o P2. Vamos lá, quero deixar esse carinha. A gente tá ali. Tira. Ah, o linho aqui. Muito noob, cara. Nem noob, é muito noob. Então, galera, eu tô de tela nova. Tô mais acertando os tiros do que antes. Como eu sou ninja, consegui subir aqui de primeira. Fazendo com que os ninjas não consigam. Ah, pegou o cofre. Vem aqui. Deu um lag. Cacete. Caramba. Toma. Lag, lag. No vídeo não vai ter lag, mas é que pra mim tá, hein. Ai, meu Deus. Vem. Merda. Se os caras conseguirem entrar lá dentro... Ferrou. Desligou. Problema. Uhul. Bebou o kill, moleque. Hehe. Se matou. Pra não desempenhar. Tá, ele deve tá por aqui. Vamos lá. Cacique. Vamos procurar um aqui. Vem aqui. Vai, caramba. Quando aquele maluco. Então, é esse. Ah. Então, imprime. Então, galera. Eu acho que eu vou transmitir esse round aqui. E chega. Porque senão vai ficar um objetivo. Né? Então, tá bom. Eu sei que eu não tô ouvindo, mas então tá bom. Ah, ele tenta estourar essa porca ali na mão dele. Ah, não deu. Vou até ficar aqui. Um. Não virei, galera. Isso. Não virei nenhuma vez no vídeo inteiro. Isso é bom. Tá, eu vou a caça. Eu acho. Acho que eu tenho que ir a caça. E aqui. Não virei nenhuma vez no vídeo. Isso é foda. Vamo lá. Vamo ver lá se eu consigo... Se eu consigo matar o último. Sai. Então, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero curtir. Eu gostei. Valeu, galera. Fui.